Eu quero mostrar para vocês também com o drone, onde desce essa aguaceira e tudo aí que trouxe esse transtorno aqui, mas não só com o drone que vai dar para estar mostrando para vocês aí, ok? E a nossa galerinha sempre aqui, vocês que nos acompanham aí, canal do Carlos Drone, Juan Fly Show, nosso amigo Kaiser Robert Drone, Wanderlei Amorim, que é aluno do canal Drone do Vale, e o nosso amigo Evandro, lá do canal Ferreira Olive Drone, e a gente sempre por aqui, são parceiros nossos aí na 381. Bom, eu vou bater um papo com nossos amigos ali, né? Antes que eles pegam a mochila deles aí e caia no mundo, que eles não vão escapar não. Esses dois caboclo aqui, ó. Mas eu vou virar a câmera aqui e mostrar para vocês aqui. Bom dia, boa tarde ou boa noite, galerinha do canal do Marcos Logo Mineiro, né? Nossa, por causa de novo mais uma vez. Bom, pessoal, hoje vamos trazer mais notícias para vocês daqui, ó. Quem nos acompanha, sabe o que eu estou falando, é o buraquinho, é isso mesmo. É aqui do KM297, e tem esse vício e a chuva, vocês podem estar vendo aí, ó. Deixa eu dar uma girada aqui, mostrar para vocês aqui. A galerinha trabalhando ali. E tem chovido um bocadinho aqui, só começou, pessoal. E aí a gente vai mostrar o que está acontecendo aqui, né? O que a galerinha está fazendo aqui. Mas antes de qualquer coisa, quero estar mandando abraço para vocês aqui, a nossa colinha aqui, tá bom? Ei, Claudinho, um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe você sempre aí. Um beijo na Sara aí. Um abraço para a Carol. Leido, Flora, Timbira, né? A Nena e o Nandão, a Mirelle e o Matheus. Um abraço para vocês aí nos Estados Unidos, ok? Um abraço também para o Salino e para a Vera, né? Lá de São Bernardo do Campo. Um abraço a todos vocês aí que nos acompanham. Vocês de São Bernardo do Campo. Vocês que nos acompanham. Um abraço a todos vocês aí de São Paulo. A galerinha toda aqui em peso aqui. Ok, pessoal? Também o meu amigo Sandro Figueiredo. Um abração para vocês, Sandro Figueiredo. Tudo de bom. Que Deus abençoe você e sua família sempre, tá? O meu amigo Alcides José. Um abraço para você, Alcides José. O nosso amigo Ivo Nilton, né? Lá de São Paulo. Um abraço para você, Ivo Nilton. O nosso amigo Ilido. E Ildo Oliveira, lá de São Paulo. Ele aqui é de Machacaliz, Minas Gerais. Um abraço aí. Nosso amigo Angelino de BH. Um abraço para você, Angelino. Tudo de bom. O nosso amigo Messias, filho. Pediu para estar mandando um abraço. Desejando um feliz aniversário para a filha de lá. Para a Caroline, né? Ela que vai completar o ano aí. No dia 28 de 11. Eu não sei o dia que vai subir o vídeo. Mas está dado o recadinho aí, viu? Caroline, um abraço para você aí. Que Deus abençoe sua vida grandemente. E feliz aniversário. Que você seja sempre feliz, tá? Nosso amigo também, Baldi e Lídia. Lá de São Paulo também. Eu esqueci o nome lá. Não sei se é Diadema. Um abraço para vocês aí de Diadema. Tudo de bom aí. Vocês que nos acompanham aí, tá? Augusto Pereira, lá de Patinga. Galerinha de Patinga, um abraço aí. O Paulo Sérgio de Patinga também. Tudo de bom para vocês aí. Que Deus abençoe vocês aí sempre. Josa na BR. Ei, amigo Josa. Um abraço para você aí. E um abraço para a galerinha da Terapia na BR. Tá? Toda a galerinha aí que nos acompanha aí. O Ernesto. Um abraço para você, Ernesto. Muito obrigado pelo carinho. Paulo Gonçalves, lá de São Paulo, né? Que mora em Araçuaí. Espírito Santo. Nosso amigo Lacerda, um abraço para você. Nilson Barbosa, um abraço para o seu pai também. Viu, Nilson? Tudo de bom aí. O Ailton, Ivana, Terapia na BR. Tudo de bom para você aí. Pedro Souza, na BR. Lá de Mojimirim, São Paulo. Um grande abraço aí, Pedro. Muito obrigado pelo carinho. O nosso amigo Joanas, lá de Campinas. Muito obrigado pelo carinho aí. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o que acontece ali, galerinha. Nesse trecho aqui do KM 297, né? Aqui em Antônio Dias. Conto de referência. É... Posto Veranei. Para quem está chegando aí, nos acompanhar. Então, bora lá para o vídeo. Também quero mostrar... Tem novidade para vocês no canal aí. Quero mostrar dois amigos nossos aí. Que também está gravando o vídeo aqui. Que é a galerinha da 381 aí. Bora lá, que eu quero mostrar para vocês aí. Aguarde. Chama. Bom, pessoal. Então, vamos aqui na caminhada, né? A galerinha... Deixa eu tirar o zoom. A galerinha botando pressão. Como eu mostrei para vocês aí. Né? Falei no início do vídeo aí que a gente vai trazer. Novidade da galerinha aí. Nossos amigos, né? Também. E parceiros aí da 381, né? Vou mostrar para vocês aqui. Mas antes de qualquer coisa, rapaz, tem chovido aí nessas partes de cá aqui. Deixa eu dar um zoom aqui que eu vou mostrar para vocês. E depois eu vou trazer mais com o Drone também aí. Vamos acompanhar a galerinha botando pressão aí. Tá? Fazendo o serviço aqui. Pessoal, acho que é terceirizado aí, né? Terceirizado do DENIT. A CCL. Abraço para a galerinha da CCL aí. Tudo de bom para vocês aí, tá? Vocês que nos acompanham também aí. Quem está fazendo o serviço aí. E é preciso, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Mais uma vez. A gente trazendo notícias para vocês aí. No meio do mês de novembro. Olha aí, pessoal. Choveu bastante. A galerinha já tinha feito aí no outro vídeo anterior. Eles estavam fazendo, né? Aquela parte de escoamento da água ali. Da chuva. E pode-se ver que choveu bastante aí, tá? Esses dias. Eu vou trazer mais com o Drone e mostrar para vocês também. Como é que está aqui a situação, ok? Antes de qualquer coisa, a gente vai estar trazendo para vocês aí. As partes de baixo aqui, né? Sempre mostrando para vocês a realidade aí. O que acontece aqui. E a gente acompanhando e trazendo notícias para vocês. E por isso que as coisas acontecem, né? A gente sempre por aqui trazendo e mostrando. Como é que está a situação da nossa 381 aí. Para os usuários da 381. E por isso que é a importância. De a gente estar fazendo esses vídeos e colocando aí no YouTube. E mostrando para vocês, né? A gente mostra as partes boas. Mas também mostra. Mostra também as coisas ruins que acontecem aí. Os riscos que tem na 381, ok? Então um grande abraço a todos vocês aí. Que nos acompanham. Às vezes a gente faz a colinha lá. Não fala o nome de todo mundo. Porque a gente não dá conta. Entendeu, pessoal? Mas. Eu peço perdão e desculpa aí. E mando abraço a todos vocês. Meus seguidores aí. Que nos acompanham aí. Tá? É só gratidão a todos vocês aí. Bom. Antes de qualquer coisa. É. A gente está trazendo aí as imagens com o drone. E eu quero mostrar para vocês também com o drone. Onde desce essa aguaceira aí toda aí. Que trouxe esse transtorno aqui. Mas só com o drone que vai dar para estar mostrando para vocês aí, ok? E a nossa galerinha sempre aqui. Vocês que nos acompanham aí. Canal do Carlos Drone. Juan Fly Show. É. Nosso amigo Kaiser Robert Drone. Wanderlei Amorim. Que é lá do canal Drone do Vale. E o nosso amigo. É. Evandro, né? Lá do canal Ferreira Oliveira Drone. E a gente. Sempre por aqui. São parceiros nossos aí na 381. Bom. Eu vou bater um papo com nossos amigos ali. Né? Antes que eles pegam a mochila deles aí. E caia no mundo. E eles não vão escapar não. Esses dois caboclo aqui, ó. Mas eu vou virar a câmera aqui. E mostrar para vocês aqui. Esses dois camaradas aqui. Que você já conhece, né? Que é o nosso amigo. É. Lá do canal. Carlão do canal. O Carlos Drone. E esse aqui que já apareceu lá. Que vocês também conhecem. Sempre aí. Que é o Juan me pegou de surpresa um dia lá. Eu não estava nem esperando. Eu tomei um susto. Vou falar com vocês a verdade. Faz que tem motoqueiro esse aí. Eu tomei um susto. Eu nunca vi ele andando de moto. E aí eu peguei. Vai ser. Ah, é o Juan de motoque. É o Juan do canal Fly Show. Um abraço para vocês aí. Pessoal escrito aí do Marco. Logo de menino. Fala aí, Carlão. Pessoal, nós temos que agradecer vocês. Que estão sempre assistindo nossos vídeos. Prestigiando. Fazer essas edições. Ela é prazerosa. Mas também dá muito trabalho. Então nós ficamos muito agradecidos. Quando vocês fazem um comentário. O Marcão, ele tem um estilo de formagem. Que ele mostra primeiro do mesmo nível. Depois ele mostra o drone. Através da lente do drone. Tudo isso aí para levar para vocês. Através da lente do drone. Sobre essas obras, principalmente aqui na BR-381 Norte. Então, muitíssimo obrigado, tá? Coração para vocês. Só um agradecimento aí. Marcão, estamos juntos. Sim, é nós aqui na galerinha da 381, né? Sempre por aqui trazendo notícias e novidades para vocês. E vocês acompanham o canal de... Ah, eu sei que vocês acompanham. Então, muito obrigado aí também pelo carinho e amizade que a gente tem aqui pelos nossos amigos. Isso aí, mano. Tá bom? Abraço para vocês aí. Deixa eu acabar de mostrar ali que eu quero trazer imagem com o drone para vocês também. E eles só mostram com o drone. Mas eu faço caminhada, galera. Caminhada, mãe. Valeu. Beleza? Então, deixa eu ali mostrar para vocês aqui. E muito... Pessoal. Então, está aí a nossa galerinha, né? Que roda aqui também. Sempre na 381 e mostrando que é a novidade. O que tem de notícia para vocês aqui. Deixando vocês atualizados aí com a notícia aí. Então, bora lá que eu quero mostrar a imagem com o drone para vocês aí. E ver como é que está a situação por cima. Bora lá. Mais uma vez aqui na parte do buraquinho. Hoje eu resolvi dar um zoom para vocês aqui. Bem alto para vocês verem a proporção que é isso aqui. O risco, o perigo que está aqui, ó. Porque os veículos passam. Olha aí, você vê. Olha aí. Colado, pessoal. No buraquinho. E aí, não tem noção do risco que é. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Eu falei no início do vídeo aí. Aonde que desce a enxurrada, né? Da chuva. Atravessando a BR. E se eles não fizessem isso aqui. Isso aqui ia sair rasgando. Isso aqui ia interditar a via toda, pessoal. Olha aí como é que está aqui a marca da enxurrada descendo aí. É água que desce com força desses morros aqui, ó. Causando a erosão aqui, tá vendo? Então, no vídeo anterior eu mostrei para vocês. Eu queria falar para vocês de onde que vinha isso aqui. Para vocês terem noção. O quanto que está perigoso isso aqui. Olha onde que desce a água, ó. Lá do topo do morro. Tem a escadaria descendo. E chega aqui, ela desviou. Desviou. Fazendo esse estrago aí, essa erosão aí, né? Então, a gente sempre por aqui trazendo essas notícias para vocês. Esses pontos aqui. Eu vou descer aqui o drone aqui. Para a gente estar acompanhando. É. Eita, 381, viu? Essa 381 não é fácil, não. Não é fácil. Então, a gente sempre por aqui, pessoal. Trazendo e mostrando para vocês a realidade aí da nossa 381. E também, encontrando com nossos amigos e parceiros aí da 381. Mostrei para vocês aí, né? Os nossos amigos que estão sempre por aqui. O Carlos Drone. O nosso amigo Juan. E dessa vez eu peguei eles aqui. Também trazendo conteúdo para vocês aqui da 381. Ok? Espero que vocês possam estar curtindo. Faça seus comentários aí. Fala para a gente o que vocês acham aí dessas partes da duplicação aí. E o leilão está chegando, né? Vai ser agora dia 24 e do 11. E a gente vai estar sempre por aqui acompanhando. E ver qual empresa, né? Que vai ser responsável pela obra aqui na parte da duplicação. E a gente vai estar acompanhando e mostrando para vocês. Então, eu vou mostrar mais uma vez aqui. Por baixo aqui. Mais perto aqui. A situação do buraquinho aqui, ó. Trazendo atualizações para vocês. E a empresa, pessoal. Eu disse lá no início do vídeo. Que é a CCL, né? Terceirizada aí do DENIT. Estão fazendo aí esse trabalho também aí. Bacana, né? Que está tirando aí os riscos dos usuários. É preciso, pessoal. É preciso. Está fazendo isso. Se não, as coisas vão só piorando e fica difícil, né? E a gente todos os dias, toda semana, a gente está por aqui mostrando para vocês aí. O que acontece aqui, né? Olha que paisagem bonita, pessoal. Você está doido. Belíssima imagem, né? A gente está sempre trazendo para vocês aqui. E sempre mostrando as mesmas coisas aqui. Como é que está a situação aqui, olha. E eles fizeram, no vídeo anterior, eles fizeram, né? O escoamento aí, manilharam, né? Puxaram daquela manilha que vem atravessando a BR aqui, ó. E a erosão que está fazendo lá em cima, pessoal. O estrago que está fazendo lá em cima. Então, a gente quer mostrar isso tudo para vocês aí. E mostrar que eles estão fazendo serviço, né? Estão fazendo serviço. Então, mais uma vez, por aqui, trazendo atualizações. No mês, no meio do mês de novembro, o mês do ano está se acabando. E a gente sempre por aqui. E vamos aguardar aí, né? O que vai acontecer com essas obras aí. Depois do leilão. E a gente vai por aqui acompanhando e trazendo para vocês aí, ok? Eu fico por aqui. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like. Faça seu comentário. Que é importante demais para a gente sempre trazer notícias e novidades. Sempre aqui no canal, ok? Tchau. Obrigado. Até os próximos vídeos, se Deus me permitir. Vamos estar sempre por aqui. Trazendo conteúdo para vocês. Tchau.